Olá, aqui é o Conrado Adolfo, criador do método 8Ps de alavancagem rápida de empresas, de pequenos negócios, pequenas empresas, de pet shop, imobiliária, hotel, pousada, curso para concursos, fábrica de suplementos caninos e por aí vai, tem um monte de empresas que eu atendi, um monte, cara, 200 e tantas empresas e até agora na hora que eu tô gravando esse vídeo, quase 300. O que eu vou ensinar nessa aula, eu vou ensinar a tática de persuasão mais poderosa do mundo, caramba em, a tática de persuasão mais poderosa do mundo, qual é essa tática, tem um nome, bom antes disso vamos entender o que é persuasão, como que as pessoas se persuadem a algo, grava essa frase, a emoção é o combustível da ação, anota essa frase, a emoção é o combustível da ação, quando você tem emoções, quando você sente alguma coisa, você é impelido a agir, você vai lá e age, a emoção é o combustível da ação, porém você persuadir alguém é você fazer com que alguém faça algo ou aceite uma determinada ideia para fazer algo, tá no mesmo? No final tem uma ação ali, você quer que a pessoa vá para algum lugar, você quer persuadir lá a comprar, a não comprar, a levar você no aeroporto, dar carona para você, sei lá, ela está persuadindo ela, então a emoção é o combustível da ação, então para você conseguir a ação, o comportamento, a atitude, você tem primeiro agir na emoção, não é a razão que faz a pessoa agir, é a emoção, é a emoção que com pele ela, ela não consegue ficar parada, ela tem que agir, por exemplo, quando você sentir raiva, você tem vontade de bater em alguém porque o sangue vai todo para as mãos, quando você sentir medo, você tem vontade de correr, as pernas tremem porque o sangue vai para as pernas, isso é fisiológico, fisiológico, então a emoção mexe a tua fisiologia, ela faz com que você haja de um jeito ou de outro, só que só existe uma via do comportamento, ou você come o bolo, ou você não come o bolo, não dá para comer e não comer o bolo ao mesmo tempo, então o teu comportamento é um só, o que acontece antes da pessoa se convencer, antes dela fazer pelo menos? Dentro dela fica o diabinho e o anjinho né? fica os dois brigando, não faz, não faz, faz assim, faz assado, não, faz desse jeito, não, faz daquele jeito, fica ali, fica uma briga interna, muitas vezes emocional e a partir do momento que ela decide, ela fala, já sei, vou fazer isso e ela vai lá e faz, é a via única do comportamento que a gente chama, só que existe uma técnica estudada metodicamente para que você aperte os botões certos nas pessoas, como assim Conrado? Funciona assim, quando você aperta um botão em uma pessoa, aquela pessoa sente uma coisa e ela se sente compelida a fazer algo, a via única do comportamento, e que botões são esses? São chamados de gatilhos, gatilhos mentais, tem várias, não só gatilhos mentais, tem várias outras coisas, só que tem uma técnica que o nome dela é copywriting, não é copyright de direitos autorais não, é copywriting de escrever, então c-o-p-y-w-r-i-t-i-n-g, copywriting, de escrita persuasiva, uma copy c-o-p-y, uma copy c-o-p-y, eu falei c-o-p-y, uma copy é um texto persuasivo que aperta os botões certos e tem uma estrutura que a gente chama de estrutura da oferta irresistível, começa com, chama a atenção da pessoa com a headline, depois disso vai para uma sub-headline que é um texto que explica a manchete, o título, depois disso você gera uma conexão, atenção depois conexão, depois disso você mostra para ela melhor do que ela mesma o problema que ela tem, depois você explica o porquê desse problema e depois você mostra a solução e depois da solução você apresenta um produto, apresenta uma oferta de um produto, isso é uma das coisas de copywriting, tem muita coisa, eu tenho vários livros aqui, tudo isso aqui, esses livros aqui, vou sair da frente aqui, são livros de copy e tem mais um monte no meu kindle, então tudo isso aqui é livro de copy, tem mais um monte no meu kindle, tem um monte, tem mais apostila, tem essa apostila aqui que é excelente também, tem mais curso da agora, tem um monte de coisa, eu estudo pra caramba isso, então eu não vou explicar sobre copywriting, mas é importante que isso esteja no seu radar, se você é empresário, lá nos Estados Unidos isso é, cara, o pessoal come isso com farinha, assim, não que eles comem farinha, mas é simples, assim, é muito simples, todo mundo lá sabe, tem copywriter, copywriter é o cara, o profissional que escreve uma copyright, da técnica de copywriting, que é o cara que escreve texto persuasivo, a técnica é metodicamente testada desde o início do século 20, na verdade final do século 19, metodicamente testada, explodiu na década de 80 com o marketing direto, 70, 80 e mais ainda explodiu de novo com a internet, coloque isso no seu radar, isso é muito importante, eu explico isso na imersão no quarto P, na imersão 8Ps, que é o meu evento, o meu treinamento de marketing digital e vendas, o quarto P basicamente é copywriting, então se você não viu ainda, essa aqui é a pochila da imersão, da imersão 8Ps, aqui no quarto P eu explico sobre gatilhos mentais, então por exemplo, aqui tem a parte de gatilhos, não sei se dá pra ver aqui, a parte de gatilhos mentais, de objeções, então aqui essa parte que é importante tá, gatilhos, objeções e desejos universais, não sei se dá pra ler aí, tá pronto aqui, então isso aqui é muito importante, bota isso no teu radar se você é empresário, bota isso no teu radar, por favor, bota isso no teu radar, pesquisa sobre isso, eu sou um dos grandes nomes em copywriting, existem outros no Brasil também, eu sou um deles, Estados Unidos isso é gigante, a maior parte do material você vai achar lá ou então você vai achar isso na imersão 8Ps que eu passo pelo menos umas 8 horas falando sobre isso, são 50 horas né, eu falo 8 horas sobre copywriting, tudo bem? Se você gostou desse vídeo compartilha, bota o link lá no whatsapp, compartilha com o mundo ou aqui a gente grava aulas de alavancagem de negócio para donos de pequenos negócios, donos de pequenas empresas e se você quiser saber mais sobre isso, também quiser me ver ao vivo explicando isso tudo para o seu negócio, vai na imersão 8ps, entra lá 8ps.com que uma das coisas que eu ensino lá é copywriting também, tudo bem? Então nos vemos até na nossa próxima aula sobre alavancagem de negócios, um grande abraço!